Olá, o Estação Cultura está no ar e começamos falando da terceira edição do projeto Histórias Verdadeiras, que acontece amanhã aqui em Porto Alegre e participam do projeto Seis Pessoas com Seis Histórias sobre Relacionamento. E para falar dessa edição estão aqui o jornalista Sérgio Reis, que é um dos convidados, e também um dos coordenadores do projeto, o Pedro Corbetta. Olá, tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem. Que legal receber vocês aqui para falar sobre relacionamentos e para falar sobre esse projeto, Pedro, que iniciou com que ideia? Na verdade, esse projeto, ele iniciou, foi ano passado, a gente fez a primeira edição em novembro, e quem trouxe essa ideia para cá foi a Karina, a minha esposa, ela teve um período que ela ficou nos Estados Unidos morando há quatro anos, e lá nos Estados Unidos já existe há 12 anos esse projeto. E é um projeto que leva pessoas comuns ao palco para falar suas histórias de vida. E a Karina veio com essa ideia de lá. E a gente até morava em São Paulo na época, ela disse, vamos fazer aqui, eu disse, não, vamos esperar um pouquinho, quem sabe a gente ir mais à frente, não sei se isso daria certo aqui. E ela estava com essa ficcionada e queria, não tem que fazer, vai dar certo aqui, já existe há 12 anos nos Estados Unidos, existe em Londres há dois anos, em Londres já é um outro modelo, tem um pouco da música junto. E a gente voltou para Porto Alegre e achou o lugar e resolvemos fazer. E fizemos a primeira edição em novembro, dia 26 de novembro. São histórias pessoais, né? E vocês fazem essa escolha desses personagens como? É, na verdade a seleção é feita pelo site, as pessoas entram no site e deixam lá a sua história e sempre tem um tema. Na verdade, a gente, a primeira edição começou com vários temas, mas aí a gente resolveu, vamos fazer um tema monotomático só, né? Então vai ser relacionamento. E dentro de relacionamento a gente abre vários, dentro de relacionamento vai ter vários segmentos ali, né? Mas é sempre um tema. E a seleção é feita direto no site ou às vezes é com os amigos, alguém conhecido que indica e as pessoas já olham, acabam indo no evento. E é engraçado que elas querem contá-las, acabam ligando para a gente, quem sabe eu tenho interesse em contar a minha história de vida, quero lá participar, quero dividir ela com as pessoas. Então a gente está bem surpreso, eu fiquei muito surpreso com o evento, assim, o primeiro, fiquei muito surpreso porque a gente ainda faz um combate, a gente vê a realidade ali e a gente também compara que a gente ainda para para pensar um pouquinho ali que eu não tenho problema, né? Muitas vezes, às vezes, tem problemas muito maiores, né? A gente faz refletir também, né? Pois é, e na edição de amanhã, entre os seis convidados, tem dois jornalistas, a Rosane Marquete e o Sérgio Reis, né, Sérgio? Sim. E aí está completando, visitando aqui a nossa casa, ele que participou da implementação da TV Piratini aqui em Porto Alegre. E esses estúdios aqui. Que bacana. Legal. Muita história para contar, né? Ah, sem dúvida. E acredito que você que foi um diretor de televisão durante tantos anos, né, e trabalhou sempre com muitas pessoas, acabou aprendendo muito nessa trajetória sobre relacionamentos, né, Sérgio? Sem dúvida. E mais do que isso, a televisão nos traz um relacionamento diferenciado, né? Porque quando você tem um relacionamento olho no olho, né, as pessoas se curtindo, enfim, ou se conhecendo, é um processo. Quando você tem um relacionamento à distância, um relacionamento virtual, eu estou falando isso da televisão propriamente dito, agora, por exemplo, nós estamos no ar e há um relacionamento com as pessoas que estão nos assistindo. E essa relação é extremamente importante e tem que se sentir, tem que se ver o que o outro está querendo, de que forma está reagindo. Até uma vez eu estava meio apavorado com essa estrutura toda, né, então, pensando que estava falando, sei lá, para milhões de pessoas, né, isso me deixava um pouco ansioso. O meu irmão disse assim, não, 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 tu não está falando com milhões de pessoas, tu está falando com uma pessoa que está aqui olhando. Ele é uma só. Sem dúvida. Fiquei mais tranquilo, né? Não, o processo, a câmera é um processo inibidor, né, a câmera de televisão é um negócio. Eu digo que ninguém fica absolutamente natural na frente de uma câmera, né, acendeu a luz vermelha, você já faz uma pose, tal, um olhar e coisa, já muda um pouco. Tem alguma coisa ali que fica diferente? Tem, sem dúvida que tem. Mas, Sérgio, e os relacionamentos? Como é que você, então, vê essas questões que acontecem tanto no campo virtual quanto no campo pessoal? Olha, a minha participação amanhã, eu conheci o Pedro há pouco tempo e quando ele começou esse processo, nós conversávamos muito. Ele frequentava o mesmo café que eu, ali na Florencia e Gartua, e batemos longos papos ali. E eu achei a ideia fantástica. Eu penso que, eu disse, vai dar certo isso porque as pessoas querem compartilhar de qualquer forma. Você vai numa mesa de bar, você vai num lugar, num almoço, num jantar, as pessoas querem falar de si, querem contar coisas engraçadas, não engraçadas, ruins, boas, tristes. Elas querem trocar a experiência e, de certa forma, fazer uma catarse nisso. Eu digo, eu acredito que isso dê certo. O primeiro evento eu não pude ir, não teve como cantar. O segundo eu fui. O Pedro me convidou, eu fui e eu curti demais. Achei absolutamente fantástico. Depois nós conversamos sobre o evento, o que você achou e tal, aquela coisa. E ele me convidou para participar porque eu tinha contado para ele uma história pessoal minha, uma relação minha com a minha mulher, com a minha esposa. Que é uma história, eu considero uma história bonita e, para mim, ela é importantíssima na minha vida. Ela, a minha mulher e a história, as duas são importantíssimas. E eu contei isso para o Pedro e o Pedro disse, você não quer contar? E eu te confesso que eu hesitei um pouco. Digo, não, vamos lá, vamos experimentar, compartilhar isso dentro desse processo de relacionamento. para me relacionar com outro público e sentir a reação das pessoas, até que ponto isso pode tocá-las, isso pode, sem modéstia, sem nada, ajudá-las a se referenciar dentro de algum tipo de problema que elas tenham. Pedro, quem participa dessa edição, além da Rosane e do Sérgio? É, na verdade, é a Rosane Marquetti, o Sérgio Reis, o Wolfi Aravante, que vai falar sobre uma relação homoafetiva, a Renata Tâmara, que vai falar sobre uma relação, ela é uma transex, e ela vai falar sobre uma relação de 23 anos com o marido atual. E ela também aborda a adoção de uma criança, de um menino com síndrome de Down, que hoje já não é menino, mas está com 18 anos. A gente tem também, deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui, e a dona Virgínia, que tem 80 anos, e ela tem há 60 anos uma relação com o atual marido dela. E ela vai falar, na verdade, uma mensagem, né? É a última participante. E também tem um sarolzinho musical também, né? É, tem o Fabiano Lafalse, que é um músico, guitarrista, e ele, antes do evento, às 8h30, nesse período, entre 8h30 e 9h, é o período que o Fabiano vai estar no palco fazendo umas cinco músicas, seis músicas, né? Uma prévia, né? Então ele toca um pouco do flamenco, instrumental, né? E vai ter um convidado que vai fazer uma participação de três músicas, que é o Gabriel Severino também, que é um cantor. E aí, então, a gente tenta procurar juntar a música junto com o evento, né? Então, acho que isso é muito legal, que é o que as pessoas têm gostado. É, e a música faz parte da vida da gente, né? É, afinal, total, sem dúvida, total. Vai pensar lá a trilha que marcou cada fase da tua vida, tu vai começar a perceber, né? É verdade. Sabes que há poucos dias, um mês atrás, dois meses, Eu participei de um programa de rádio que chama Álbum Musical. Então, você fala as músicas que influenciaram a tua infância, a tua adolescência, a tua meia-idade, no meu caso, a velhice também, e como é que você conviveu com essas músicas e com esse período. Ficou um programa interessantíssimo, Porque eu me dei conta de músicas já de 30, 40, 50 anos, eu tenho 76 anos, né? 50 anos é logo ali na esquina para mim. Então, essa participação. E o que você está dizendo de música fazer parte da vida da gente é inegável. Não há como fugir disso. A música te lembra coisas agradáveis, desagradáveis, enfim. Ela compõe um ambiente, né? Pedro e Sérgio, obrigado pela participação de vocês aqui. Imagina. Lembrando, então, que esse evento, Histórias Verdadeiras, acontece amanhã, a partir das 8h30 da noite, lá na rua Nova York, 48. E agora vamos falar de música, em especial com algumas dicas de livros que tratam do tema. A história do gênero que você mais ouve, a biografia do seu artista favorito, os detalhes de quando sua canção predileta foi criada. O mercado editorial oferece boas opções para quem está querendo curtir a estação mais quente do ano, aprofundando conhecimento e se divertindo com assuntos musicais. Sobre música popular brasileira, há diversos títulos. Autores como José Ramos Tinhorão e Rui Castro estão entre os mais vendidos, contando histórias da Bossa Nova e das origens da MPB. Ninguém jamais com a Deus pôde viver em Pai. As biografias também fazem bastante sucesso entre os aficionados por música. Entre os lançamentos está a Resposta ao Tempo, sobre o letrista Aldir Blanc, parceiro de João Bosco e Ivan Lins, Elis Regina, entre outros. Outra biografia que anda bem comentada é a de João Gilberto. Mesmo não autorizada pelo biografado, a publicação segue sendo vendida por determinação judicial. Contém entrevistas com o próprio João Gilberto e depoimentos de nomes como Dorival Caymmi e Caetano Veloso. O recurso que vem sendo bastante utilizado nas edições musicais são os comentários sobre as composições. No final do ano passado, a editora Leia lançou mais um número da série Histórias de Canções, celebrando o centenário de Vinícius de Moraes. No livro pode-se ler as principais letras do poeta, seguidas dos bastidores de criação. Um exemplo é Se Todos Fossem Iguais a Você, parceria com Tom Jobim, que foi criticada na época por misturar tratamentos, o você com o tu. Ninguém, a não ser uma múmia da Academia Brasileira de Letras, dirá a namorada. Minha querida, eu a amo. Você é a coisa mais linda do mundo. O máximo que obterá da namorada será um comentário com as amigas. Ele fala tão difícil. O que se fala no Brasil é, minha querida, eu te amo. Você é a coisa mais linda do mundo. A produção gaúcha não fica para trás. Pesquisas acadêmicas transformadas em livro levam o conhecimento produzido nas universidades ao público. Como exemplos, temos São Coisas Nossas, Tradição e Modernidade, em Noel Rosa, da editora Unicinos. E Swing, Samba Rock e Balanço, sobre o gênero popular de música negra, que nasceu no século XX no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Outro livro editado no final de 2013 no Estado foi o Songbook de Vitor Ramil. Contém textos de especialistas sobre a obra do compositor, partituras de canções e uma biografia com comentários do próprio artista. Cada vez que meu pai ia cantar um tango, ele se emocionava e chorava. Isso me marcou muito, marcou minha relação com a música, deixou em mim a impressão de que uma boa música era aquela que tinha o poder de me comover, de tocar profundamente. Eu me emociono demais cantando. Chorei copiosamente ao compor certas milongas, como Deixando Pago. Minha música sempre teve uma carga emocional forte, toda ela é um depoimento pessoal. Nunca consegui cantar nada que não me dissesse respeito. Por isso, não perco tempo com qualquer canção. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, vamos falar do projeto Discografia Pop Rock Gaúcho. E tem também as dicas de leitura de Luiz Gil. Nós já voltamos.